No quadro Viver Bem de hoje o assunto é cirurgia plástica. No Brasil a cada ano o número de cirurgias plásticas aumenta. O país está em segundo lugar no ranking dos que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. Perde apenas para os Estados Unidos. O mais recente estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostra que em comparação a 2016 o número de pacientes que realizaram cirurgias estéticas cresceu 25%. São homens e mulheres que desejam se sentir melhores, mais felizes com a sua aparência. Sobre o assunto eu converso agora com o médico cirurgião plástico, Dr. Vinícius Júlio Camargo. Olá, Dr. Boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Doutor, quando a gente fala em cirurgia plástica, o número de procedimentos disponíveis é muito grande, né? Cirurgias que podem ser realizadas em várias áreas do corpo e também do rosto. Mas hoje, quando a gente fala dos procedimentos mais buscados, os mais pedidos no consultório, quais são? Realmente, a cirurgia plástica é uma especialidade muito ampla, né? Se nós considerarmos não só a cirurgia plástica estética como a reparadora, né? Que cuida do tratamento de deformidades, pessoas vítimas de acidência que necessitam de algum tipo de reabilitação. Isso dá uma abrangência muito grande e um número quase incontável de cirurgias, né? E especificamente da parte estética, as cirurgias mais buscadas ainda são os procedimentos relacionados à parte corporal, né? Cirurgias mamárias, tanto para aumento da mama com a colocação de prótese de silicone, quanto reposicionamento ou mesmo a redução mamária. E as cirurgias de contorno corporal, né? Cirurgias abdominais, cirurgias de lipoescultura ou lipoaspiração. Mas, ultimamente, a grande busca são os procedimentos faciais, tá? Cirurgias de rejuvenescimento facial, cervicoplastia, que é para melhorar o contorno cervical. E também dos procedimentos chamados não cirúrgicos, né? Os procedimentos de rejuvenescimento facial, que envolvem aplicações de preenchimento, preenchimentos faciais utilizando gordura, aplicações, toxina botulínica, enfim, uma infinidade de opções terapêuticas que hoje estão disponíveis para esse rejuvenescimento não cirúrgico. E sobre quem pode se submeter a uma cirurgia plástica, né? Existe alguma idade mínima, doutor? A condição de saúde do paciente é analisada no momento? E como que é esse processo, na verdade, né? Que antecede a realização de uma cirurgia plástica? É, com certeza. Hoje é muito grande o número de mulheres jovens e muitas vezes adolescentes que chegam ao consultório buscando a realização de uma cirurgia, tá? Existe uma questão fisiológica e do desenvolvimento da, vamos falar, da jovem, né? Que deve ser muito bem avaliado e considerado para uma boa indicação da cirurgia, né? Algumas vezes essa motivação da cirurgia por influência das mídias sociais, das amigas que acabam fazendo os procedimentos e por mais que hoje elas tenham a compreensão de grande parte dessas informações e do que é a decisão de realizar uma cirurgia, ainda há que se tomar muito cuidado. Raramente se indica um procedimento puramente estético antes de ao menos 3 ou 4 anos do início de um ciclo menstrual regular, no caso da menarca, para as jovens, né? E antes de realizar um procedimento cirúrgico, com certeza é necessário realizar uma série de exames pré-operatórios, né? Desde uma avaliação clínica e laboratorial, uma avaliação cardiológica e exames de imagem condizentes com o procedimento que a pessoa deseja realizar. É muito importante a gente falar aqui sobre a procura por profissionais qualificados, né? Como o paciente pode saber se o médico é mesmo cirurgião plástico e se ele está habilitado para a realização desses procedimentos, doutor? Eu acho perfeito. O primeiro cuidado de uma pessoa que pretende realizar a cirurgia é realmente buscar um profissional que tem... que primeiro, ela tem uma boa referência, né? Geralmente são profissionais que já atenderam pessoas da sua família ou do seu círculo de amizade. Mas, independente disso, sempre é importante observar a formação desse profissional, né? Um médico, para ser considerado cirurgião plástico, além dos seis anos da faculdade médica, ele precisa realizar dois anos de formação em cirurgia geral, mais três anos específicos em cirurgia plástica. E após esse prazo de cinco anos em residência médica, ainda ele presta uma prova, né? Para a obtenção de um título de especialista, né? Hoje, um problema enfrentado e que é uma preocupação muito grande da própria sociedade brasileira de cirurgia plástica, é que é um número muito grande de profissionais não capacitados, não habilitados, realizando procedimentos e se auto-intitulando cirurgiões plásticas. E a ocorrência de complicações, né? Quando se aventuram a realizar procedimentos onde não tem um conhecimento anatômico, uma experiência cirúrgica para essas cirurgias que são bastante complexas, é muito grande. As pessoas podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Perfeito, perfeito. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disponibiliza o nome de todos os profissionais a ela vinculados, né? E esses profissionais que estão vinculados à Sociedade de Cirurgia Plástica estão lá ou porque já cumpriram a sua etapa de formação ou que já obtiveram títulos ainda posteriores ao título de especialistas, né? Que são graduações dentro da própria sociedade. O site é www.cirurgiaplastica.org.br. Além da procura pelo cirurgião qualificado, é importante a pessoa ficar atenta também no local onde o procedimento vai ser realizado, né? Doutor, se aquele local realmente tem condições de abrigá-la nesse momento de uma cirurgia, né? Exato. Nos últimos anos a gente tem observado várias reportagens de casos no mínimo absurdos, né? De realizações de procedimentos em apartamentos, em estruturas de consultórios, sim, a mínima condição, assim, de higiene, muitas vezes, né? Que falar, então, de segurança, tá? Então, eu acho que se o profissional, por mais que ele atenda bem, que ele pareça um profissional capacitado, eu acho que é importante perguntar e saber aonde ele vai realizar o procedimento, né? É claro, procedimentos maiores é importante realizar em nível hospitalar. E um fato importante também que eu gostaria de aproveitar e comentar é que não somente para procedimentos cirúrgicos, isso é importante. Hoje, nos procedimentos de rejuvenescimento facial, as pessoas muitas vezes confiam no profissional que está atendendo e falam, bom, eu vou aplicar um determinado produto que chamam popularmente de Botox, né? Mas Botox é a toxina botulínica de um determinado laboratório. Vão, aplicam, aplicam preenchimento e esses produtos não têm procedência alguma, tá? Muitas vezes, por busca de um preço mais favorável, acabam se deixando levar, né? Por essa, dessa opção, né? Mais em conta e concordam em utilizar produtos que não têm a mínima noção qual a procedência. E nós temos acompanhado um número cada vez maior de problemas sérios, de problemas graves relacionados a aplicações de produtos, né? Produtos injetáveis por pessoas não qualificadas e usando produtos inadequados também. Mais um alerta, né? E pra encerrar, respeitar as orientações médicas no pós-operatório é fundamental pra garantir um bom resultado, doutor? Com certeza. Eu acho que não somente o pós-operatório, né? Eu penso que a partir do momento que a pessoa se determina a realizar uma cirurgia, é importante já observar as recomendações no pré-operatório, né? Chegar no dia do procedimento cirúrgico, estando não somente com os exames todos em ordem, mas bem preparada física e psicologicamente, né? Cabe ao profissional, durante o procedimento, dar o seu melhor, realizar o procedimento de maneira a trazer um real benefício pra aquela pessoa que está confiando no seu trabalho. E o pós-operatório, como você muito bem observou, ele é primordial, é importante que a pessoa já tenha programado aquele período de recuperação, não existe uma fórmula mágica, um tempo que a gente possa dizer assim, são tantos dias você já vai estar pronto. Cada pessoa tem o seu processo de recuperação, a sua capacidade de enfrentamento, assim, desse período relativamente difícil que é o pós-operatório, mas quando bem preparada, desde antes da cirurgia, a cirurgia também bem feita e o pós-operatório seguindo as recomendações e tendo um contato muito próximo com a equipe médica e de enfermagem, que geralmente acompanha, assim, toda essa evolução no pós-operatório, geralmente os resultados são bastante benéficos. Tá certo, então. No quadro Viver Bem de hoje, nós falamos sobre cirurgia plástica. O entrevistado foi o médico cirurgião plástico, doutor Vinícius Júlio Camargo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelas informações e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado a você pela entrevista.